Felipinho 03, manda mais Oxe, vou cortar essa intimidade aí já, filha Christian Navej, tá vendo pelo 3 meses Christian, tamo junto, irmão, é nóis, mano 3 meses aqui, sua live é muito boa É nóis, mano, tamo junto, irmão, é nóis, mano Alegra meu dia, irmão, te amo Obrigado, Gab, você é foda Minha mãe curtiu o vídeo Obrigado